Música Há dias de velha que eu sou de grande Sim, o senhor Eu morro a novela que eu ia doce azul E eu vou Nascer meu marido, cria-te, cucurimi Por causa do que vivo, tipo de você Não se me temer, eu sou feliz Assim que eu passei para um sorvete Pelo que conto o porro que você me pediu E aí, assim de passear E aí, a gente vai namorar Dê-dê-dê-dê, dê-dê-dê, dê-dê-dê-dê E aí, a gente vai namorar E aí, a gente vai namorar Obrigado.